O que nós vamos mostrar agora é um espetáculo na grama. Os meninos do Sub-20 do Aldax Osasco golearam o time do Vossen, da cidade de Assis, pelo Campeonato Paulista de Futebol. E sabe qual foi o placar? 7x1. Selecionamos os gols para você se orgulhar junto com a gente desses garotos que prometem muitas alegrias para o torcedor da região. Passou, levou, bom jogador, vi a marcação, invadiu a grande área, olha só, chegou, vai ser o gol, bateu! Júlio César, caminhou, bateu, espalma o goleiro, voltou, bateu, pro gol! Vai levantar, ajeitou, olha o cruzamento, vai ser mais um, defesaça do goleiro, pro gol! Abriu o Lumengo, tentou buscar na frente o Borges, sobrou, olha o Dudu, bateu, na trave! Voltou para o Júlio César, vai ser mais um, rolou, bateu, pro gol! Lá pela esquerda, desce a equipe do Osasco ao Dakis, invadiu a grande área, vai para cima do zagueiro, passou! Rolou, cruzou, bateu, pro gol, pro gol, pro gol! Sagueirão, o Gil Marcos, Thiago, olha só, deu de graça, pode ser mais um, bateu, pro gol! Metido de bola, tentou buscar o Borghetti, olha só, cruzamento, vai ser mais um, de frente pro gol, que golaço! Diário da Região, o jornal que a cidade lê, ouve e assiste. Deário da Região, o jornal que a cidade lê, ouve e assiste. Pela Região, o jornal que a cidade lê, ouve e assiste. Deário da Região, o jornal que a cidade lê, ouve e assiste. Obrigado.